Vamos vô, pode desligar, a gente tá ainda na parte de cima, vou fazer, nossa minha cara de sono, vem cá, e vou fazer a rotina na parte da manhã, um update, porque na verdade não mudou muita coisa, mas enfim, vou fazer update mesmo assim, e a gente tá no meu quarto, já pegaram tudo? Já, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mamadeira, não tem água, nossa criança, vamos descer? Descer, descer, então agora são umas nove, a mão, a mão, dá a mão, agora deve ser umas nove e meia, talvez? Os meninos estão trazendo a toalha pra... O que filha? O que tem no bumbum, meu amor? Tá caçando? Ah, é bichinho, o que tu me deu? Bichinho, bichinho. Tá, a mãe já vai ver, vamos descer pra mãe olhar. E eles descem as toalhas Pra que a gente Coloque no Estenda lá fora É, põe ali que eu já estendo Espera filha, deixa a mãe abrir E enfim, agora São nove e Deixa eu dar uma olhada Nove e meia quase E eu vou agilizar com o café da manhã Água, quer que eu ponha água? Toma, só se for a favor pra mãe Põe um pouquinho d'água pra ela E agora é nove e meia Eu vou agilizar o café da manhã Até as dez, eles até as dez Tem que tomar café da manhã E E daí eu mostro pra vocês O que eu tô fazendo de café Ah meu Deus A Elisa já esqueceu da colher Bom, vai ter Tá tendo já Bolo de chocolate Com leite Geralmente o café da manhã Eu faço uma coisa super rápida Porque o almoço sai cedo Ah, o miau tá aí embaixo Meu amor Embaixo do miau Deixa eu ver Sai a miau Tira ele daqui Sai a miau Sai a miau O miau tá ali embaixo Meu amor Pronto Pronto, o miau foi embora Está bom Ó, filha Tem um pouquinho aqui Mas deve ter mais uma geladeira Toalete Toalete A Elisa tá tomando só no café da manhã Ela toma esse Ela ainda toma o O em pó dela Que é o especial Pra idade E se quiser pegar lá, filha Que eu acho que acabou Ou na geladeira Ou ali do lado Achou? Isso É E enfim, gente É isso Então o café da manhã É só um pedacinho de bolo Na verdade Eu não deixo nem eles repetirem Porque Porque justamente O almoço sai cedo E eu gosto que eles comam bem no almoço E é isso Esse é o nosso café da manhã E eu daqui a pouco ligo vocês, tá? Dez pras dez Ó lá E as crianças já tomaram café E agora estão fazendo a lição Os maiores estão fazendo a lição Esse é o horário que a gente faz a lição Que é a parte da manhã Já começa às dez Eles têm até meio dia Pra fazer a lição Que é o horário que eu sirvo o almoço Então tem duas horas, tranquilo Eu fico aqui agora Pra arrumar o almoço E lavar louça Esse tipo de coisa A Elisa fica lá na sala Brincando E assistindo Galinha Pintadinha Agora ela tá pintando Então assim Todo dia é a mesma rotina Ó, ela tá Pintando E assistindo Galinha Pintadinha Enquanto os meninos Estão estudando na sala Eles têm que fazer a lição E dar uma estudadinha Eu ajudo Daí com o estudo, né Que eu daí Tomo, no caso Faço as perguntas Estudo e vejo se eles têm que estudar mais E tal Oi Filho, faz um favor pra mãe Pega aquele pote Que tá cheio de latos Lá em cima Pra elas O irmão vai pegar pra você Lá em cima Eu não deixo ela pegar O material das crianças Ai, eu deixo ela pegar Um outro que eles não usam Pro colégio Sabe, ela pode brincar E tal E é isso, gente E agora eu vou lavar Minha louça Que eu não vou mostrar pra vocês Porque tá enorme E eu ajeito aqui Ajeito, começo ajeitando o almoço E eles ficam ali até terminar Eles vão fazer a lição E estudar E é isso Depois eu ligo vocês de novo, tá Beijo Então, gente Bem, agora eu tô só com um Ali, um dos filhos estudando O outro já terminou Terminou a lição E daí ele só vai ter prova na quinta Hoje é a segunda Então, ele tem um tempinho O Thomas vai ter prova na terça-feira Que é amanhã Então eu já tô pedindo pra ele dar uma revisada E eu já terminei Na verdade, eu não terminei o almoço O almoço já tava pronto É o restinho da janta de ontem Que eu tinha feito Estrogonofe E sobrou um pouquinho Vou esquentar agora pra almoço E agora eu tô cortando esse abacaxi Que eu vou fazer suco de abacaxi Fresquinho pra eles Com hortelã Pra eles levarem pro colégio E agora eu deixo as lancheiras aqui Ó, os potinhos de lancheira Que eu vou começar a montar a lancheirinha deles É, ainda é Eu tô com tempo Ainda é 11h30 Então eu vou esquentar o almoço Bem na hora deles irem lá Perto do meio-dia E agora eu vou preparar Já agilizar a lancheirinha deles Então eu vou fazer o suco Que é de abacaxi com hortelã Aí vou pôr um pedacinho de bolo E banana E queijo Essa vai ser a lancheirinha deles Aí eu mostro pra vocês Quando estiver pronta E quando eles tiverem a almoção Tá? Ah, o meu outro filho já terminou Ele foi então pra sala Pra ficar com a bebê Eles estão aí na sala Ele e a bebê Que eu não sei onde tá É Larga o gato, filha Larga o gato Então é isso, gente Daqui a pouco eu chamo vocês de novo Quando eles estiverem almoçando, tá? Abacaxi é pra fazer suco A mãe vai fazer suco Oi, gente descabelada As crianças já estão almoçando O Nicolas, ele nem gosta de estrogonofe Então nem terminou a comida ainda, né, Nicolas? O prato já tá vazio O prato já tá vazio O Thomas também detesta Dá pra ver O prato também já tá vazio Ai, mãe Dá pra ver que estrogonofe não é Uma comida, né? Que todo mundo gosta Nem a Elisa, né, Elisa? Que tá comendo a caramba Gosta, né, meu amor? Come gostoso Ela você fala que gosta, né? Então é isso, gente Então é isso Agora é o horário do almoço, então Eu tô servindo As lancheiras já estão prontas São duas bananas aqui, né? Que é uma pra cada um Aí tem o bolo Uns queijinhos E daí o suco tá pronto pra ser batido Eu vou bater daqui a pouco Ó Então é isso, gente É... Eu já volto com vocês, hein? Beijo Bem, assim termina a minha manhã Todas as manhãs são a mesma Ali a Elisa Eu já fechei tudo Os meninos já saíram Preparei a lancheira Preparei a lancheira deles Eles se arrumaram com uniforme Se passaram perfume Se limparam Se lavaram Se escovaram os dentes E já foram O pai veio buscar É... Acabaram de sair E agora É... Meio dia e meia Ó lá Eles chegam no colégio Daqui a 15 minutos Bate... Se eu não me engano Bate o horário À 1h10 Então eles ainda ficam 25 minutos Mais ou menos Lá na... No... No pátio Acho que jogando futebol Se eu não me engano Você quer água, filha? Quer E agora Eu vou... É... Por a Elisa pra dormir Que esse é o horário Que ela dorme Então fecho tudo aqui A sala e tal Deixo fechadinha Vou lá pra cima Pro quartinho dela E faço ela dormir Ela geralmente dorme Até umas duas Só que isso vai ser Um outro vídeo Outro vídeo Eu vou botar Só a parte da tarde Pra vocês Como é o meu dia a dia Na parte da tarde E essa foi amanhã E espero que vocês tenham gostado Esse é um update Na verdade Eu já tinha feito Um vídeo desse Já... É... Dia a dia Eu vou pôr aqui embaixo Pra vocês verem E é isso Tá? Beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau